Tudo pronto, todos colocados. Primeira boxe, amor demais, Ivaim no segundo movimento. Vamos ao pulo. Atenção, foi dada a partida, vários tempos de atraso para Ivaim. Amor demais, toma a ponta, cabeça, orador em segundo, lá por fora. Charles aparece em terceiro, Berlilite em quarto, no Kodiak em quinto. Em sexto, aberto, Feitiço Selvagem em sétimo, Death Pioneer, oitava, Laia. E nono, por dentro, Atua Garfunke, o último afastado, Ivaim. Final da reta oposta, amor demais, segue ponteando, orador em segundo, Charles a meio corpo em terceiro. Um corpo inteiro, Berlilite em quarto, dois e três, Death Pioneer em quinto. Em sexto, Feitiço Selvagem, sétimo, Laia, oitavo, no Kodiak. Em nono, Garfunke e último, Ivaim passam da primeira para a segunda metade da variante. E juntinho a sequentena, amor demais, tem a ponta, um corpo inteiro, orador em segundo, Charles em terceiro. O Berlilite em quarto, final da variante, orador avança por fora. Com o toro da curva chegada e entram pela reta final, orador e amor demais, amor demais, orador. E o Berlilite vai se aproximando em terceiro, Charles em quarto. Alá em quinto, em frente a Gerais, lá por dentro tem vantagem, amor demais. Um corpo inteiro, K por fora, Berlilite avança sobre o orador. Na luta pela segunda e talvez pela primeira, na ponta, amor demais, um corpo inteiro aqui por fora. Berlilite em segundo e tenta avançar na ponta, amor demais. Aqui por fora, Berlilite em segundo, Berlilite encurta por fora, amor demais, ó ponteiro. Berlilite em segundo, amor demais, é mais uma do Claudinho. Meio corpo, cruza uma faixa final. Vitória para amor demais. Depois, Berlilite, a Laia e os demais vamos aguardar o placar.